Vigia 11, calote chama a atenção do mercado. E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Já vamos buscar boas informações a respeito então de Vigia 11, para que você possa ver esse calote na casa de 860 mil reais, sim, para que você possa ter boas informações de tudo que está acontecendo junto ao mercado financeiro. Vocês estão aqui acompanhando o canal Ações e Moedas, se gostam de bom conteúdo, então voltado a par de ações, parte de criptomoedas e também fundos imobiliários que possam mensalmente colocar dinheiro no seu bolso, aproveite, já se inscreva no canal, clique principalmente no sino para você receber rapidamente os novos vídeos. Então aqui, o Vigia 11 sofre o calote da Langiru, então é interessante que você possa estar vendo tudo que é de nosso interesse aqui ó, que é um fiago no caso, não pagou uma amortização que estava programada então para o mês de agosto, no valor de 860 mil reais. Então dessa maneira, a Langiru deu calote no Fiagro Vigia 11, estamos aqui acompanhando no canal também, VSLH11, que passou uma forte correção aqui no mercado. Estamos posicionados, observando tudo que é de nosso interesse para passar para vocês também os nossos estudos, para que vocês possam estar trilhando também junto ao mercado financeiro, uma linha próspera. E aqui, você também tem informação das ações que também estão nesse patamar, vamos dizer assim, correndo muito risco e passando calor no mercado. A Mar 3 Lojas Marisa, esse varejista. Se você ainda não viu, aproveite, já assista esse vídeo para que você possa ter maiores informações e também, par de ações, a Zeb 3, já estamos positivos na carteira com 50%, por isso que falo para vocês aqui no canal Ações e Moedas, de estarmos fazendo a nossa famosa diversificação. Sim, você pode ter na sua carteira ações promissoras, ações que possam ser pagadoras e dividendos para que você possa, então, com toda a volatilidade do mercado, não passar o famoso calor. E aqui, você já acompanha esta matéria que faço questão de compartilhar com os amigos também, que o Vigia 11 tomba na Bolsa de Valores, a nossa B3, e tem pior sessão em mais de um ano. O que aconteceu? Então, aqui, uma matéria bem enxuta, o Fiagro tombou forte, então, na Bolsa de Valores e aqui já é passado para nós que registrou uma queda de 3,66% na sessão desta quinta-feira. Hoje, então, sexta-feira, fechamento dos trabalhos logo mais. É legal que você possa ter um resumo também desse Fiagro, que se você gosta de mais risco à sua carteira, cada um tem uma estratégia, não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro, você já pode também estar fazendo os seus estudos, colocando no seu radar para monitorar e ver, então, se é interessante para você também. A cotação fechou o dia em R$ 9,21, pior índice do fundo registrado desde o dia 7 de junho de 2022, caiu, então, 4,65%. No mês de agosto, a queda acumulada no Vigia 11 é de 1,11%. O resultado, então, negativo ocorreu após a alta nos últimos três meses. Ao final de dezembro, então, do ano passado, a cota era de R$ 8,79. Então, aqui, você tem um desempenho acumulado em 2023 de 4,78%. Atualmente, então, o fundo negocia com desconto patrimonial de 3%, visto, então, que esse valor de mercado é de R$ 796,25 milhões, enquanto o seu patrimônio líquido é de R$ 822,85 milhões. Já pegando aqui para vocês também, junto à corretora Clear, você já pode ver também comigo na parte gráfica, que tivemos todo esse movimento aqui, ó, de movimentação próspera. Tivemos aqui um pico segundo, montou-se aqui uma resistência, que você observou, então, tivemos aqui parte corretiva do mercado, um movimento lateralizado aqui, ó, bem interessante de ser observado, onde montou-se aqui, ó, possível fundinho, depois fundinho já respeitando o fundo superior e veio, então, para tentativa do segundo rompimento. E aqui, você viu também mais trabalho lateralizado, já com rompimento. E aí, o Vigia11 estava trabalhando normalmente, até que veio, então, esse movimento de ontem, onde veio o mercado, falando a respeito do calote da Langiru de R$ 860 mil. Já coloque nos comentários se você tem esse fiagro na sua carteira, se está vendo também com essa parte do calote, alguns dias a mais estudando, se pode ser um risco retorno interessante para a sua carteira, para que a gente possa trocar boas ideias e passar também boas informações para todos os amigos aqui da comunidade do canal Ações e Moedas. Então, aqui, você já vê comigo também essa parte bem interessante aqui, ó, que foi feito todo esse movimento vendedor, correto? Mas aí, ó, o que nos chama atenção, esse topinho aqui, ó, anterior, que foi movimento bem legal aqui, ó, respeitado, então, por toda essa parte vendedora. Então, o nosso estudo aqui, ó, já toma um outro patamar para os próximos dias, para que a gente possa observar todo esse encaminhamento da parte vendedora. Hoje, no caso, sexta-feira, vamos ter aí uma movimentação, acredito, não muito vendedora, mas a próxima semana é bem legal que a gente possa estar vendo o que o mercado está preparando e as novas informações, claro, que vão vir à mídia junto ao Vigia 11, para que você que está aí estudando já há um bom tempo, se tem sua carteira, já coloque também o seu preço médio, para que as pessoas possam estar aí sabendo, vendo todas as opções que vêm surgindo junto ao mercado. Claro, calote é uma coisa que você tem que estar pensando se é isolada ou não. Então, o patrimônio está na casa de 12% envolvido, então, é legal que você possa pesar na sua balança do risco retorno. Aqui você pode ver comigo também, junto à plataforma do Status Invest, mostra para nós aqui, ó, o preço ou valor patrimonial, informado na matéria também, que agora, então, está trabalhando com um certo descontinho de 0,97. Mas, como as informações são recentes, cada um tem que estar pesando aí, se é interessante ou não, esse fiagro para a sua carteira. Então, aqui, ó, outra informação legal que já vou passar para os amigos, você pode ver comigo aqui, ó, os últimos rendimentos dele. Então, você tem a data base, dia 10 de agosto, pagamento 17 de agosto ocorrido, cotação estava em R$ 9,68, então, ele chegou a pagar aqui, ó, 0,13 centavos. Então, você tem abaixo aqui, ó, mostrado para nós a recorrência dos pagamentos. Então, tivemos uma máxima aqui em 0,15 por dois meses e depois já começamos a observar aqui, ó, uma diminuição mínima. Mas, é interessante que você possa pontuar todas essas variações junto a um fiagro que tem um risco, acredito, um pouco maior, dependendo da sua carteira, dependendo se você é um investidor conservador ou arrojado. Então, aqui, esta informação é bem legal também de ser compartilhada com os amigos, referente, então, à parte dos dividendos. E a informação mais legal vem hoje também, neste dia de movimento do nosso pregão, hoje, dia 25 de agosto, ainda estamos aqui em 9 horas e 15 minutos, vamos aguardar aí toda a movimentação de abertura, como será, então, a parte do leilão, que é bem legal que a gente possa ver se o fluxo vendedor está tomando conta do mercado da nossa bolsa de valores AB3, possa, então, sanar ou virar com mais força ainda sobre o Vigia 11, neste dia tão esperado depois desta vela, desse candle muito forte e negativo. Então, amigos, é um vídeo bem focado para que você possa estar aí pensando a respeito desse fundo imobiliário para estudar aí, por enquanto, aqui no canal, vamos estar só estudando mais alguns dias para que a gente possa embasar melhor os nossos estudos e passar para vocês também, sem euforia, porque ocorrendo uma vela grande desse formato, é bom que a gente possa estar estudando cada dia melhor. Então, obrigado pela parte de vocês, logo mais voltamos. E aí E aí